E eu vou, Kadocicó, cu deporte. E eu vou, Kadocicó, cu deporte. Eu vou, Kadocicó, cu deporte. Eu vou, Kadocicó, cu deporte. E eu vou, Kadocicó, cu deporte. E eu vou, Kadocicó, cu deporte. Sim, não é divertido, não é venha junto, tem apoio de maior, vender na sua forma, não chega, e tudo o que acontece quando a gente começa a nos aplaudir. E a gente também era a porta de salivão. Sim, sim, tudo está atrasado, 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 tudo está atrasado.